Esse é o Jato Nob, muita me dá nas quebrada, foi nas quebrada Ela tá carente, ela não tá feliz, vou comprar o lança pra deixar ela feliz Thaís, Thaís 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 É que a Thaís tá numa tela pra fora do lance Chacoalha, balança, balança Chacoalha, balança, balança É que a Thaís tá numa tela pra fora do lance Chacoalha, balança, balança A Thaís tá esperando, pô, a Thaís é foda A Thaís tá esperando, pô, a Thaís é foda Thaís tá esperando pra sentar na minha piroca E pra ficar com mais tesão eu vou chamar logo a Thaís Vai sentar na piroca que é pra me deixar feliz Vai sentar na piroca que é pra me deixar feliz Vai sentar na piroca que é pra me deixar feliz E pra ficar com mais tesão eu vou chamar logo a Thaís Vai sentar na piroca que é pra me deixar feliz Então é Hollywood mais é o nosso sucesso DJ DJ do 9, uma bala do universo Mais respeito Mais respeito Mais respeito E aí E aí Obrigado.